Palavra de Deus para seu domingo melhor! Já peço a você para se inscrever e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Deus abençoe! Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na diversidade. Bom domingo! Acalme seu coração, Deus está cuidando de tudo. Ele proverá maravilhas em sua vida. Após a ressurreição, o domingo passou a ser santificado e considerado o dia do Senhor, em lembrança de sua ressurreição naquele dia. Deus manda te dizer hoje, porque te confundes e te agitas diante dos problemas da vida. Deixe que eu cuide de todas as tuas coisas e tudo será melhor. Quando você se entregar a mim, tudo se resolverá com tranquilidade segundo meus desígnios. Tudo é possível para Deus Se você crer no Deus do impossível, não há motivos para se angustiar. Deus realizará grandes coisas em sua vida. Senhor, agradecemos por mais um domingo poder desfrutar dos teus cuidados e sentir a tua doce presença em nossas vidas. Derrama, Senhor, as tuas ricas bênçãos neste dia sobre as nossas vidas e também de todos os nossos familiares e amigos. Se você precisa de encorajamento hoje, a Bíblia tem sempre as palavras certas para melhorar o seu dia. Na palavra de Deus você encontra esperança, coragem e força para enfrentar mais um dia. Deus me ama. O amor de Deus não se esgota. Ele quer que hoje você sinta o seu amor. Acorde com as expectativas certas. Deus pode transformar o seu dia. Cada dia novo é uma oportunidade para Deus realizar grandes coisas. Plante essa boa expectativa no seu coração. Levante-se com alegria e boa disposição e viva a plenitude de Deus hoje. Se você precisa de encorajamento hoje, a Bíblia tem sempre as palavras certas para melhorar o seu dia. Na palavra de Deus você encontra esperança, coragem e força para enfrentar mais um dia. Não fique ansioso. Deus cuida de você. Lancem a ansiedade. Novo dia. Logo começamos a pensar na grande lista de tarefas que nos espera. Não fique ansioso por nada. Entregue todas as suas preocupações nas mãos de Deus, pois Ele tem estado ao seu cuidado dia após dia. Amém. Amém.